Muito bem, senhoras e senhores, vem comigo, porque agora é aquele momento que nós iremos saber quem são os sortudos. Para começar, par de ingressos para o RCN em Ação. Gui Rangel, amanhã às 19 horas. Eu, se fosse você, não perderia, hein? Se você realmente está preocupado com o mercado de trabalho, querendo saber aí todas as movimentações, ótima palestra. Que rufem os tambores! Valendo! Reginaldo de Lima, final do telefone 2290. Reginaldo, pode procurar a sede administrativa do grupo RCN na rua Aeuri de Chagas Cruz, número 807, um documento com fotos, né, meu querido? E tirar o seu par de ingressos e amanhã, hein? A gente se vê lá, hein? Combinado? Valeu!